Continua Senhor abençoando as famílias, abençoando as crianças Senhor, ó Deus os missionários, ó Pai, meu Deus tenha misericórdia, meu Deus tenha compaixão, realiza um grande milagre, vai, faz maravilha, ó Deus, vai operando os sinais, maravilha e prodígio, ó Pai, confirma Senhor Jesus a minha oração, meu pedido, meu clamor, ó grande Deus, venha nos ajudar Senhor, ajuda Pai. Precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor, venha o Espírito Santo, venha o Espírito de Deus, interceder, fortalecer, realizar, ó Deus, um grande milagre, Faz maravilha, ó Pai amado, não rejeita Senhor, a oração, o teu servo está te clamando, tua serva está te clamando, neste horário, ó Deus. Oh, aleluia, vai confirmando Senhor, vai o abençoando Senhor Jesus, toma nas tuas mãos, intercede meu Deus, intercede meu Pai, ó Deus querido, Todo poder está nas tuas mãos, Senhor, todo poder está nas tuas mãos, Senhor, realiza um grande milagre, faz maravilha, ó Deus, Eu creio, ó Pai, eu creio, ó Deus, que o Senhor está ouvindo a minha oração, ó meu pedido, meu clamor, ó meu Deus e meu Pai, Venha o Espírito Santo, venha o Espírito Santo, venha o Espírito de Deus, nos fortalecer, nos abençoar, revelar a tua palavra, meu Pai, grande é o Senhor, glorificado é o nome do Senhor, Meu Deus, meu Deus, continua, ó meu Deus, ó meu Deus, ó Pai soberano, estamos na tua presença, Senhor, Invocando o Senhor, invocando o teu nome, e te agradecendo, ó Pai, por esta oportunidade, de estar te clamando, obrigado, Senhor Jesus, obrigado, ó Pai poderoso, muito obrigado, Senhor, É que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor, e Salvador, Jesus Cristo Muito bem, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, que estão conosco nesta programação, acabamos de orar, acabamos de interceder ao teu favor, Vamos agora ir por um período de louvor, e após o louvor, deixamos para vocês, amado, uma palavra para nossa meditação, vamos ouvir aí, lindos louvores É a presença de Deus que me faz chorar É, meu querido irmão, a presença de Deus é forte sobre as nossas vidas Você me faz cantar Você me faz cantar Você me faz cantar Não vou parar Vou ser valente nesta jornada Ele enganou É Eva e Adão Lá no jardim do Éter Aqui ele não vai me enganar Eu sou lavado Eu sou lavado do sangue de Jesus E com pecado não vou me contaminar É a presença de Deus que me faz chorar Oh glória É a presença de Deus que me faz cantar Não vou parar Não vou parar Você me faz cantar Eu sou lavado do sangue de Deus que me faz cantar Eu sou lavado do sangue de Deus que me faz cantar Eu quero ser um campeão Ganhando meu troféu na consagração Não importando com as lutas desta vida Porque em Deus eu tenho guarida Não vou recuar Não vou recuar Senão as pedras vão clamar É a presença de Deus que me faz chorar É a presença de Deus que me faz cantar É a presença de Deus que me faz cantar Não vou parar Você me faz cantar Eu sou lavado do sangue de Deus que me faz cantar Eu sou lavado do sangue de Deus que me faz cantar O problema é na justiça e nada pode resolver Dobre o seu joelho e busque a Deus em oração Advogado que é Jesus, tudo pode resolver Operando Deus quem impedirá? Operando Deus quem impedirá? Operando Deus quem impedirá? Ninguém pode impedir a operação de Jeová Operando Deus quem impedirá? Operando Deus quem impedirá? Operando Deus quem impedirá? Ninguém pode impedir a operação de Jeová Ô glória a Deus! O inimigo fica muito, muito furioso Tentando derrotar a igreja do Senhor Mas quando o povo ora e busca a Deus em oração Fogo santo logo cai, Satanás já derrotado Operando Deus quem impedirá? Operando Deus quem impedirá? Operando Deus quem impedirá? Ninguém pode impedir a operação de Jeová Operando Deus quem impedirá? Operando Deus quem impedirá? Operando Deus quem impedirá? Ninguém pode impedir a operação de Jeová Ô glórias! Meus amados e queridos irmãos A minha Bíblia está aberta no livro dos Salmos Primeiro, a felicidade do justo E o castigo dos ímpios Bem-aventurado é o varão Que não anda segundo o conselho Dos ímpios e nem se detém No caminho dos pecadores E nem se assente A roda dos escarnecedores Antes tenha o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei Medita dia e noite Querido irmão Aqui nós vemos a palavra do Senhor Palavra de Deus O salmista Trazendo uma palavra de Deus Para os nossos corações Dizendo Bem-aventurado é o varão Que não anda segundo o conselho do ímpio E nem se detém o caminho Dos pecadores Somos bem-aventurado Porque Nós façamos de tudo, amado Para estar com a nossa fé Viva no Senhor Crendo no Senhor Crendo nas promessas Dele E temos o prazer De estar Meditando Na lei do Senhor Dia e noite Fica para vossas meditação Que o Senhor nosso Deus O abençoa Todos vocês Poderosamente Em nome do Senhor E salvador Jesus Cristo Amém